Bom dia, estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece. Andei um pouco sumido aí nos últimos dias, peço desculpa. Estou voltando hoje para trazer para vocês alguns livros de uma escritora, que na realidade é uma repórter, é uma jornalista, que na realidade ela dá um choque de realidade na gente. Eu estou falando de Eliane Brum, olha só esse livrinho aqui. A vida que ninguém vê. Aqui a gente tem um choque de realidade. Esse livro aqui foi Prêmio Jabuti em 2007, estava atrás dele há bastante tempo. Aqui ela vai atrás, como a apresentação diz, em busca de acontecimentos que não viraram notícias e das pessoas que não são celebridades. Ou seja, na contramão de tudo que todo mundo lê. E ela traz um choque de realidade para nós aqui, à medida que vai contando as histórias dessas pessoas, que teoricamente são pessoas que passam desapercebidas e que têm uma vida desapercebida. Então aqui, um choque de realidade, a vida que ninguém vê. Um outro livrinho dela, que é muito legal, é O Olho na Rua, uma repórter em busca da literatura da vida real. Aqui tem outro aqui, O Olho da Rua. Olha só que legal. Nesse aqui, Alice ainda escuta, abre os olhos sempre que alguém pronuncia o nome do neto. E quando ficamos sozinhas, eu digo, muito obrigada por ter me contado sua história. Eu vou escrever uma reportagem linda sobre você. E nunca, nunca vou me esquecer de você. Perceba, então, que nenhuma outra pessoa confiara tanto em mim. Em muitos momentos, eu for a única testemunha da sua vida. Eu escreveria e ela estaria morta. Alice confiou em mim para escrever uma história que ela jamais leria. São dez grandes reportagens que a Eliane Brum fez. Esse é o trecho de uma delas. Já emociona só de ler, né? Um terceiro livro, o mais recente dela, esse aqui, chama Brasil, construtor de ruínas. Um olhar sobre o país de Lula a Bolsonaro. Olha só. Uma visão de o que é o país nos recôntitos do Brasil, né? Onde você tem uma visão do que esses governos fazem de política social ou de não política social. Então, aqui você acaba encontrando isso, né? Nesse livro aqui da Eliane. Amanhã eu devo voltar com outro vídeo sobre ela, para complementar sobre as obras dela. Mas se você gostou dessas aí, já é importante, se você quiser nos ajudar aqui no canal, basta acessar os links, comprar por ali, você vai estar nos ajudando imensamente no canal. Até agora, poucas pessoas nos ajudaram, mas aquelas que nos ajudaram eu agradeço. Quero agradecer aos novos seguidores que apareceram aí. Vão disseminando o navarco por aí, que vocês vão ter uma visão bem geral da realidade brasileira. Muito obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Bye, bye. Tchau, tchau, galera.